Olá pessoas youtubéricas! Meu nome é Stephanie Rocha e bem-vindos ao meu mundo. Então meus amores, hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês e esse é o penúltimo veto. Graças a Deus tá acabando. Hoje eu vim com a... Renata. Que é minha prima e gente... Ela comprou a Grão Box. Estão super animadas, né Rê? Qual que é a sua emoção de abrir a caixa? Ah, então. Não sei, né? Vou saber aqui, né? Com todo mundo. Ela tá assim... Stephanie, vou abrir! Aí ela veio abrir com a gente, então a gente vai mostrar. E é muito legal porque vocês sempre veem eu gravando sozinha a Grão Box, mostrando o que eu recebi. E vocês não sabem se vem a mesma coisa, se não vem. Como a Rê tem outra pele, tem outro cabelo diferente do meu, vamos ver se veio coisas diferentes pra ela também. E aí... E aí... E aí... E aí... Meu Deus... Ai, que linda! Meu Deus... Seu papel vai pro lixo depois, joga pra lá. E aí... E aí... Vai, Rê, você começa. Abre e pega um produto. Olha, é um creme pra mãos. Pimenta rosa, marilha. Ih, não é amostra grátis, esse é Fun Size. Óleo de rosa mosqueta. É um perfume... Vamos abrir? Ah, é um óleo corporal, gente. Hum... Esmalte. Doro. Sempre esmalte, gente. Grão Box não é grão box. Eu gosto de esmalte. Grão Box não é grão box sem esmalte. Qual cor que é, Rê? É um... É um degradê. É um marrom. É um gold black. Ó, gente. É da Bruna. Aquele que coloca a tampinha assim, ó. E fica degradê. Olha, arrasou usar. Vou pegar isso aqui e ficar grande. Ah, isso daqui. Que eu tava louca pra chegar. Porque essa marca, Haskell, é uma marca muito boa. Quando eu fui na Beautifair, ele... Eu fui no estante deles e a menina, tipo, tava com uma hidratação no cabelo. O cabelo todo estragado e saiu maravilhoso o cabelo, sabe? Então são várias máscaras. É um pra cada dia da semana. Então, ó. Da Haskell. Vai, Rê. Próximo. Ó, uma loção facial hidratante. Pele normal a seca. Eu uso noturno. Não, não é um rato com a seca. Sua pele é seca? É, normal a seca. Normal a seca. Minha olhada. Então, ó. Viu, ó. A Rê deve ter preenchido lá no formulário dela que a pele dela era mais pra seca. Então, por isso que veio os produtos assim. Gosto disso. Também gosto. Gosto porque eu tava esperando. Pra cravos e espinhas. Que a pele, né, não é a jovem igual a da Renata. Que a pessoa tem 22 anos com a pele toda cagada. Pergunta a coisa da Renata, tem. Vê se a pele dela é cagada. Não é, né, gente? Estou entrando no Enta. O meu também. Feio. Cicatrigel. Cicatrigel. Melhor aparência da pele. Eu ganhei legal. Eu ganhei da outra... Eu não usei. Mas eu tava doida pra experimentar. Vou usar e depois eu falo. Aí você fala, Rê, se você gostou e qualquer coisa a gente vem gravar com o vídeo. Gosto quando vem sabonete porque sempre tem que negócio que a mãe esquece de comprar. Aí acaba o sabonete de casa todo calor. Então não é sempre tem um, né? Se é algum sabonete novo da Fórmula Livre. Bom, vou mostrar também porque eu também venho. Ai, que lindo. Cheiroso. Não é da... Muito cheiroso. Olha, a Rê veio pra mim também. Ai, que legal. Olha. Que legal. E é diferente do outro que eu ganhei do outro mês, porque o outro mês foi roxinho. Ó, é igual o da Rê também, ó, gente. Eu acho que eu tenho alguma coisa igual ao seu também. Ah, o hidratante arrasou. É pra beber esse dentro é igual. É pra ter testar também. É. É igual, ó. São os mesmos da Rákel. O azul, o verde e o laranja. Ai, não acredito. Era isso que eu tava louca pra saber o que que era. Veio, gente, uma sombra compacta, metálica, da Febo, que é uma marca que eu adoro. Eu adoro esses sabonetes dessa marca aqui. Olha que linda a embalagem. Legal. Olha que linda. Bronze. Olha, gente, que maravilhosa. Olha a embalagem, que delicada. Arrasou, viu, Andressa Goulart? Porque fazia tempo que não vinha maquiagem. Um shampoo. Isso aqui é uma amostra grátis. Shampoo de morango. Veio esmalte também. Bruna Marquezine, arrasando, metálico. E veio o verde. Olha, arrasou. Bom, o próximo é um lápis de olho. Olha, é da água... É só amar? Da Eudora. É aquela marca que a Claudia Leite usa. Olha. Arrasou, hein? Nossa, meus cores. E Eudora, gente. É super, tipo, carinha, Eudora. Veio duas amostrinhas de shampoo e condicionador. Off hairs. Ó, não conheço essa marca. E bem pequenininho, né, colega? Não dá nem pra metade do cabelo. Veio uma outra amostra aqui da Eudora. É fascinante. É um perfume. O meu veio também amostrinha. Mas não é da Eudora, não. Jorge Ana. Ó, veio três amostrinhas. Olha, e o último é uma máscara de tratamento intenso. Da Tris. Um igual da Rê também. Da Tris. E veio os encardes. Tem uma amostrinha também. Tem. Sempre vem esses encardes. Fala um pouco sobre cada produto que você recebe. Então é legal você ler, ó. Tem as máscaras e fala sobre as marcas. Linda a caixinha. Super desenhada, branca, bem linda. Ai, eu amei. Olha a caixa. Amei. Tá, pra quem tá chegando aí no canal e vai a gente mostrando tudo isso. E falando, meu Deus, onde eu consigo essa caixa? Que eu também quero. A Gram Box é uma assinatura que você pode assinar mensal, anual, trimestral. Eu preferi assinar mensal, porque como eu tô desempregada e não sou eu que pago a minha Gram Box. Eu não sou obrigada. Eu peguei mensal, porque quando eu quiser cancelar, eu cancelo. A Rê, eu já fiz anual, parcelei lá no cartão de crédito. Mas por quê? Porque tem um desconto. Porque tem um desconto de R$10,00 mensais. Ou seja, são R$120,00 de desconto. É equivalente aí a quase que duas... Grand Box. Duas caixas, exatamente. Então aí eu preferi já fazer anual. É, gente, arrasou. E tipo, aí todo mês você tem. Eu vou deixar aqui embaixo o link da Gram Box, caso vocês queiram assinar. Eu pago R$68,00. A Rê R$58,00 por conta desse desconto. A primeira Gram Box sai por R$34,90. Aí depois você paga o preço normal. Então eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Rê, de participação. Eu adorei. Obrigada. Você gostou qual foi a experiência da primeira Gram Box? Ah, eu fiquei muito emocionada, né? Uma que eu adoro caixa. E eu sempre vi a minha prima Stephanie, né, falar e os produtos e tal. Tentei assinar uma vez, acabei deixando pra lá, mas aí eu fiquei curiosa. Falei, não, eu vou fazer. E aí quando chegou eu já mandei uma recadinha e falei, Stephanie, vamos abrir porque eu tô curiosa. Eu adorei. E muito legal porque assim, eu não tenho parceria com a Gram Box, tá, gente? A Gram Box não me paga pra eu fazer esse negócio aqui. Só que a Renata é a segunda pessoa que compra a Gram Box por causa de mim. Então, gente, sério. É legal você fazer um vídeo e falar sobre um produto e as pessoas terem confiança no que você tá falando. E ir lá e comprar, sabe? Eu acho isso muito legal. Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixe joinha, se inscreva no canal, compartilhe. Um beijo. Arriba-deite!